Da cozinha levas-te o microondas, eu fico com o fogão, levas a cama mais o colchão. Não dá jeito de estar a dividir o colchão para um, a cama para o outro. Não dá, não me cabe na moto. Falta a tartaruga. A tartaruga é tua. A tartaruga é tua, eu ofereci-te nos teus anos. Eu não toco naquilo. E o que é que és que eu faço? Ô Brina Bárbara, por que é que não a vende? Ponha um anúncio no jornal e está feito. Hoje é a tua vez de dormir no sofá. Bárbara, Eu vi o teu marido com outra mulher num restaurante. Alguma vez se interessou pelo código civil? Bolinhos e sumo? Não. O namorado da minha mãe é a polícia. Não há de saber nada de tartarugas. O que é que havia de saber de tartarugas? Eu estou com problemas lá em casa. E tenho que arranjar uma solução para a tartaruga. Já estiveste apaixonada alguma vez. Caramba, a rapariga precisa de um apoio. Para seres homens. Make way for love. Here is the wind. Here is the way, the way into love. Bomito, não é? Bom, e por este T1 estão a pedir apenas 1200 euros. T0 tem. 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 Obrigado.